Eu quero a língua na orelha, se estraia para passar a língua na bochecha E o que você quer? Eu quero a língua na bochecha Eu chupo seu pescoço, mas só que você não deixa Se estraia para, porque isso é coisa terrível que você quer E o que você quer? Eu quero a língua na orelha, se estraia para passar a língua na bochecha